Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo de Belo Horizonte, de onde estamos acompanhando os desdobramentos do rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho, ocorrido na última sexta-feira. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vai receber hoje os militares de Israel que estão chegando para ajudar na busca pelos desaparecidos. A previsão é que o avião, trazendo cerca de 130 pessoas, chegue ao aeroporto de Confins por volta das nove e meia da noite. Amanhã de manhã, o governador vai levar os especialistas em salvamento em tragédia para fazer o reconhecimento da área atingida e iniciar os trabalhos. A missão conta ainda com seis cães farejadores e 16 toneladas de equipamentos, incluindo radares terrestres. A previsão é que os trabalhos dos militares israelenses aqui em Minas Gerais dure uma semana. E por meio de nota, a Telebrás informou que acionou o sistema de comunicação do satélite geoestacionário brasileiro para auxiliar as equipes de resgate e facilitar o contato com hospitais e a comunicação entre os parentes das vítimas do desabamento. As buscas por sobreviventes continuam suspensas por conta do risco de desabamento, de rompimento de uma outra barragem chamada de B6. Essa barragem fica próxima da estrutura que rompeu na última sexta-feira, mas ela não contém minério de ferro, ela contém apenas água. Ela não contém rejeitos de minério, aliás, ela contém apenas água. As vias de acesso à cidade de Brumadinho estão interditadas e a recomendação é que ninguém se dirija para aquela região. Vamos agora a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem informações do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Ricardo. Boa tarde novamente. Boa tarde, Luana. Agora há pouco, o Hospital Albert Einstein, que fica localizado na zona sul da capital paulista, divulgou uma nota dando conta que o presidente Jair Bolsonaro ingressou no hospital por volta das 11 horas e 30 minutos e que hoje irá passar nas próximas horas por exames e avaliação pré-operatória, realizada por uma equipe multidisciplinar. Assinam essa nota o doutor Antônio Macedo, que é o cirurgião responsável pela equipe, o doutor Leandro Echenique, que é diretor clínico e cardiologista, e também Miguel Sendoroglu, que é diretor superintendente aqui do Hospital Albert Einstein. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que logo mais às 5 horas da tarde, o porta-voz Otávio Rego Barros irá dar uma entrevista coletiva para prestar informações a respeito do dia de hoje. A cirurgia mesmo está marcada para amanhã, às 6 horas da manhã. O presidente deve se recuperar primeiro dentro do centro de terapia intensiva durante 48 horas, período em que o vice-presidente, general Hamilton Mourão, irá assumir a presidência da República. Logo depois, o presidente deve seguir para o quarto e aí, assim, ele passa a despachar com os ministros mais próximos e também com os seus auxiliares. Um gabinete será montado aqui no Hospital Albert Einstein para que todos os atos administrativos do governo possam ocorrer normalmente. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto